E aí galera, beleza? Seja bem-vindo mais uma vez aqui no canal do Fausto Divo Live Estamos aqui na barulheira, chegamos atrasado no evento Estamos fechando o carro ontem até 2 horas da manhã Tivemos um problema com o diferencial do carro Vamos ver se deu tudo certo E hoje a gente vai fazer um teste de um kit que veio do Canadá Um kit de ambos A gente vai fazer um teste hoje, então vou mostrar pra vocês aí Eu trouxe minha compra hoje, mas vocês vão ver por fora, beleza? E não se esquece de se inscrever no canal, curtir, comentar e vamos que vamos Que hoje é bosta, espero que tenha tudo certo Então ó, pra vocês verem aqui ó Vamos fazer o teste hoje O carro mudou um pouquinho Aí tem uma pilota mulher ali ó Também tá andando aqui com 180 aqui 180 1J aqui ó Patrocínio da Rocket Bunny O bagulho é bonito hein O bagulho Sequencial Da OS Se liga Da hora mesmo É uma mulher aqui na tocada hein O bagulho O bagulho não tem brincadeira não É o OneJ Tá usando o mesmo kit, olha Estão testando Pra ver Como que ficou É que ó É a bagulho É impossible Í 것 É ah É algo É algo Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.